Sejam bem-vindos a Poços de Caldas, uma cidade com uma história muito interessante. Vamos conhecer sua infraestrutura, economia, pontos turísticos e muito mais. E se você já conhece nosso conteúdo, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Vem comigo! Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Poços de Caldas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, no sudeste do país. Segundo a estimativa do IBGE para 1º de julho de 2021, é o 15º município mais populoso do estado, com 169.838 habitantes. Não parece mesmo, parece bem maior. Que show essa cidade, hein? Hoje, o polo industrial de Poços de Caldas é bem diversificado com grandes, médias e pequenas indústrias. As principais são as dos setores alimentício, vestuário, minério, metal mecânico, entre outras. Quase 100% das empresas do município são de pequeno porte. Entretanto, quase 30% dos empregos estão concentrados em empresas de grande porte. No que diz respeito à infraestrutura, Poços de Caldas possui grandes universidades que atraem um grande número de estudantes de todo o país. Entre as principais, podemos citar o Instituto Federal do Sul de Minas, o IFES Sul de Minas, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UEMG, a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal-MG, a Faculdade Pitágoras, a Pontífice, a Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-MG, a Unifenas, a Faculdade de Farmácia, entre outras. Na saúde, a cidade é um importante polo e conta com grandes centros, como o Hospital AACD, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, Unifenas, o Hospital Unimed, o Instituto Donato Oftalmologia. Além destes, a cidade possui inúmeras clínicas e institutos renomados e com alta tecnologia, sendo referência em saúde no sul de Minas e leste paulista. Que show, hein? Além dessa infraestrutura, a cidade é conhecida nacionalmente e internacionalmente como polo turístico. Parte considerável das atividades econômicas do município gira em torno do turismo, graças à fama de suas fontes de águas minerais usadas em diversas terapias, gerando um grande movimento comercial na cidade todos os anos. Uma das mais charmosas cidades do Brasil, Poços de Caldas, é modernidade e tradição, com o charme e a tranquilidade do interior do sul de Minas Gerais. A cidade possui vários pontos turísticos. Você pode começar seu passeio pelo Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. A Fonte dos Amores, que atrai turistas de todas as partes do Brasil e vários outros atrativos, como Cristo Redentor, com uma vista de tirar o fôlego, ou a cachoeira Véu das Noivas, com uma linda queda d'água e um mirante, e muitos outros espalhados por toda a cidade. Que imagens lindas! O Brasil é show! Várias pousadas e hotéis charmosos e sofisticados, como o Poços de Caldas Palace Hotel, até os mais simples, que compõem o cenário da cidade, dando um charme a mais à paisagem de Poços de Caldas. Olha que espetáculo, hein? O turismo de eventos também atrai um grande número de turistas, um destaque para várias festas que trazem para a cidade milhares de pessoas durante todo o ano. Algumas delas são a Sinfonia das Águas, a Festa Uai, Júlio Fest, Festival Música nas Montanhas e outras. Que charme, hein? E para se chegar ou sair de Poços de Caldas, vários meios de transporte são oferecidos, como o terminal rodoviário Dr. Sebastião Vieira Romão, que liga a cidade a várias regiões do Brasil. Poços de Caldas também possui um aeroporto. Inaugurado em 1937, o aeroporto embaixador Walter Moreira Sales, é um aeroporto regional e atende o sul de Minas e leste paulista. Poços de Caldas é uma cidade bem desenvolvida, tá? Pelo número de habitantes que ela tem. Que interessante, hein? A história de Poços de Caldas começou a ser escrita a partir da descoberta de suas primeiras fontes e nascentes no século XVII. Encontradas às bordas uma caldeira vulcânica. Que interessante, hein? As águas raras e com poderes de cura foram responsáveis pela prosperidade do município desde os seus primórdios, dando inicialmente o nome para a região de Santa Rita das Águas Milagrosas dos Poços de Caldas. Mas a região onde hoje se situa Poços de Caldas já tinha proprietário. Pertencia desde 1818 ao capitão José Bernardes Junqueira. E logo após a sua morte, passou a pertencer a seu sobrinho Pedro Junqueira, que o próprio capitão se encarregou de doar 96 hectares de suas terras para a fundação do município. O ato foi assinado no dia 6 de novembro de 1872, data em que se comemora o aniversário de Poços de Caldas. Desde 1886, funcionava no município um balneário utilizado para tratamento de doenças cutâneas. O estabelecimento servia de águas sulforosas, que eram captadas pela fonte Pedro Botelho, no local onde está o Parque Infantil da Civagas. O balneário tinha um chalé que foi feito para receber o imperador Dom Pedro II e um hotel denominado Hotel da Empresa. Este balneário não existe mais, pois foi demolido no final dos anos 20, quando foi construído o conjunto arquitetônico de Eduardo Pederneiras, composto pelo Termas Antônio Carlos, o Palace Cassino e o Palace Hotel, os quais são os mais belos prédios do município até hoje. Poços recebeu seu primeiro visitante ilustre, o imperador Dom Pedro II, em outubro de 1886. Três anos depois, o município foi desmembrado do distrito de Caldas e elevado à categoria de vila e município. Como as fontes eram Poços utilizados por animais, veio o nome Poços de Caldas. A prosperidade e o luxo tiveram seu grande momento em Poços de Caldas, enquanto o jogo estava liberado no Brasil. A proibição do jogo, em 1946, e a invenção do antibiótico tiveram forte impacto para o turismo no município. O termalismo deixou de ser a maneira mais eficaz de tratar as doenças para as quais era indicado, e os cassinos foram fechados. A economia de Poços sofreu um grande abalo, mas logo encontrou uma alternativa ao entrar no ciclo de lua de mel, quando tornou-se elegante passar as núpcias no município e o turismo conseguiu fôlego para sobreviver. Que interessante, hein? Depois desse período, o perfil do turista que visita Poços de Caldas mudou. A classe média e grandes grupos passaram a frequentar as termas, a visitar as fontes e outros pontos de atração do município, antes restritos à elite. O município realizou investimentos para aumentar o fluxo de turistas, explorando outros belos atrativos de que dispõe para passeios de todas as idades e gostos, como turismo ecológico, cultural, de aventura e esportes radicais. Que show, hein? Essa, meus amigos, é Poços de Caldas nos dias de hoje, uma pujante e próspera cidade do sul de Minas. Gostou de conhecer Poços? Então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscreva no canal. Vem comigo conhecer o Brasil. Clique em um desses vídeos aqui na tela e continue conhecendo as belas cidades do nosso país. Estou te esperando em uma delas, hein? Então até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho